O Instituto Manudal acredita que mais importante do que saber como e o que fazer é realmente descobrir por que existimos. Temos a certeza de que todo ser humano aprende. Acreditamos no potencial humano e na capacidade de desenvolvimento e transformação singular de cada indivíduo. Queremos uma sociedade. Que enxergue a capacidade. E o potencial das pessoas com deficiência. Queremos um mundo mais justo. Amoroso, humano e inclusivo. Com oportunidade para todos. Promovendo o desenvolvimento potencializado e integrado das pessoas com deficiência intelectual, seus familiares, profissionais e demais interessados. Utilizando a tecnologia e a inteligência de dados para a integração dos profissionais, tomadas de decisões e medições dos avanços singulares. Estimulamos o convívio social e o respeito mútuo, a cooperação e a convivência com as diferenças. Temos a autonomia e as oportunidades como nossas premissas principais. Conscientizando as pessoas sobre a importância de convivermos com a diversidade e fazendo com que passem a acreditar e agir efetivamente em prol de uma sociedade mais justa, humana, amorosa e inclusiva. Construindo sonhos e possibilidades para os participantes do Instituto Manodal. Temos muitas atividades para todos os públicos. Trabalhamos desde o nascimento até o envelhecimento. Tendo mais de 30 atividades semanais, tais como rodas maternas, acolhimento, oficinas artísticas e esportivas e a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Esse é o nosso círculo de ouro. Agora você já sabe por que existimos. O que fazemos. E como realizamos nossas atividades. Juntos, formaremos um grupo de pessoas que tem propósito, acreditam na importância de deixar um legado e que preferem trocar a palavra exclusão pela palavra oportunidade. Venha respeitar as diferenças, fazendo a diferença na vida de milhares de pessoas. Instituto Manodal! Instituto Manodal!